Tipo, é só defender corpo. Como bounty hunter é só defender os corpos. Não tem nada para fazer. Opa, o Collard vai cagar à mata. O Loreto anda maluco então. Vamos continuar. O sign MrBeastuber. Foda-se caralho, está tudo a atualizar. Tirar as notificações. Eu não quero. Obrigado. Agradecido. Hum, legalmente equipado. O que precisa de trabalho? Wow! Loki, certo? Devemos dizer que a ironia disso não é perdida em mim. Essa era sua sala, sabe? Sua? Minha irmã. Meu irmão? Meu irmão? Moody? Ah. Ah. Meu irmão. Meu irmão. Realmente? Eu... não tinha ideia. Uh-huh. E agora é o seu. Aproveite. Fruithor, doutor. Relaxa. Max. You've got some pretty small shoes to fill. Oh man, é sério. E há alguém que tem que mudar. Mudem para o God of War Ragnarok, mas não se achas. We're better off without him, Loki. Trust me. What the fuck? Okay, então. Walk with me. What the fuck? Uh... Don't... forget your sword. Holy shit. Uh... Someone will clean that up. Uh-huh. É... Eles agora acham que a minha stream é um custom. É uma... É uma lobby. Façam isso no Discord. What kind of Discord is that? It's new. One of a kind. My father gave it to me for Valkyrie training. You're in Valkyrie training? Got time to talk about it? I was just heading to the Great Hall. But if you need to go to work, grandfather study is just down those stairs. Okay. Adeus, guys. Fair enough. Come say hi when you're back. Catch you later. Yes, I understand. Yes. Exatamente. You see me nodding and saying yes, I understand. I... Uh-huh. Yes. Yes, alright. Uh-huh. You see, this is you not letting me talk. No, Huguen. I don't need my ears cleaned. I mean... I need you to stop croaking and... and... and accept the answer, you know, I'm about to give. I was just... looking at this. I don't think. I've had that since... Who can remember? You... You have a name? Ingrid. Really? Sure, why not? Take it. If you like it that much. For real? Consider it a perk of the job. I mean, really? Oi, Morzão. They say I'm the bad guy. I'm the bad guy. You're welcome. You're welcome. Ganda Ingrid. Everyone's got me all wrong. You think war drives me, or power, wealth? Nah, never have. You know what drives me? What I really want? I want answers. Same as you. See, mortals have it easy. When they push up against life's big questions, they can look to us. To give them meaning, divine comfort. We both know that's a sham. But when we have questions, why are we here? To give meaning to mortals, while living without it ourselves? No. Or more than that. I found something that proves it. What the fuck? What is it? It's what drives me. You feel it, don't you? Feels like... Knowledge. Truth. All truth. All the answers. We can find out why we're here, learning how to change our fate. Stop Ragnarok for good, maybe. Save the people we love. How? I was a young god, when I found it. I spent life times studying it, following every clue down every dead end. looking for, finally, unearthiness. See that? She has the same mystical energy. It opened a crack. Can we just look inside? I wouldn't recognize that. Ah. What's the broken mask for? Recognize any writing on it? What? How do you think? How do you think? What? What is this? That's a bit of a mess. This is not from the Nine Realms. Smolder... Obsidian Espitha. O que é isso aí? As respostas estão lá, vamos pegar eles. Eu quero dizer que você traduziu essa língua como não era nada. Se eu me ajudarei... O que é o próximo? Thor! Pegue aqui! Não faça isso! O que é o próximo? É que pegasse isso. Pegue isso. E esse é um pedaço de frio. E veja onde ele pegou. Eu não prometo nada. Sem dúvida. Feliz luta. E você! Vá fácil com ele, ouviu-me? Muspaharm? O resto da máscara está aqui? É onde o Alfather nos derrubou. O que você acha? Pegue isso e faça o seu maldito trabalho. Então, onde vamos? O que é que eu deveria saber? O Alfather acha que você sabe o que você está fazendo. Então, faça isso. Não posso disparar contra o Alfather. Devemos ver o esquerdo. Se acalando. Me ma... Fica. Olha. Menos. Quem vai garantir o seu cabelo. Qu慢ando. Bem, parece que a gente passa a passar essa pedra. Wie comigo. EIle. E dazu. E a minha mão. A Ingrid! Eu vou ver Lá lá! Parece que haverá uma luta que poderíamos chegar Se... Muito lentamente! Ei! Você não pode apenas... Pegar pessoas assim? Não, mas nós... Te deram? Olha que bonito! Os irmãos! Hoje é jovem! Tentando! Tentando! Você tem que fazer isso! Uh! Um! 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 Você sabe... Eu cortei minha poupança de seu pai para o que aconteceu com meus filhos... ... 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 O que você quer dizer? Um! 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 Não! Talvez aqui! Ela brilha! Lá vai! Ela correu muito devagarinho... ... 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 Eles também eram os teus pessoas Os gigantes foram brilhantes nos 9 Realms E eu revelei em cada um de suas mortes Vamos só mudar o assunto Você sabe A última vez que eu e o pai e eu estivemos aqui Vimos todos os testes de Surtr Acho que você poderia... Não é tarde Dead of boy Só dá para virar as lobo Ele também vira urso mas ainda não consegui Mas... Vamos ter que confiar nos outros Um pouco Confiar? Parece mesmo Thor Uau Thor, boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom form, overall Mas não é agressivo Mas não é agressivo Em minha opinião Você é mais que é capaz Para que você esteja Isso é eu confiar em você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá OK Ok, então onde está a máscara dizendo que vai? Ei, chico, onde está a máscara? A máscara está, uh, puxando este lado. Temos que encontrar algum caminho abaixo. Claro. Eu não estava jogando com você, por exemplo. Os trilhos são divertidos. Não você nunca tem divertido? Você é tão diferente da sua filha. Ela parece... Quando você está preparado... O que é? Espera. Serder's Shrine. Você não matou lá, viu? Você não matou lá, viu? Não. Mas eu estava pensando... Bem... Esse é o seu problema. Os trilhos estão apenas perto daquele clipe. Pode ser algo que você fará com eles. O que é que o puto está a insistir tanto? O que é que o puto está a insistir tanto? No! O que é que ele tem? O que é que ele tem? Abre ele! Abre ele! Que que ele fez? Víctor! Os todos os pais esperaram centenas de ventas. Ele pode esperar um pouco mais. É divertido! Foda-se. Fizemos bem. Sim, senhor! Sim! Isso deveria manter eles ocupados por um tempo. Espero que. Vamos lá, dê-me um desafio! Agora, para ir para o templo. Onde está o templo? Ah, aqui. Ei, Ingrid! Você confia a Ace aqui? Eu sei que não posso confiar em eles. Eu sei que eu não posso confiar em eles. Eu sei que eu não posso confiar em eles. Eu só preciso eles para confiar em mim. Mas isso só vai acontecer se eles pensam que eu confio em eles. Sim... Meu pai e eu visitamos este lugar a última vez que estávamos em Muspelheim. Parece que há sempre. Nunca tive de sequer em Muspelheim. Talvez não seja por aqui que eu tenho que vir. Mano, estou a ouvir o Thor a andar à mocada com cenas. Ah, está ali o Shrine. Mas é mesmo que possui por aqui. Ah! Vocês não podem ir a lutar o Thor ou algo? Alca! Onde estão essas coisas vindo? Alca! 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 O oi? Irara! Foghá! 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 Minha! omas por! Ok! Serter! Ah, cara. Ah, cara. A Gravota? Você sabe, para alguém que foi treinado como um peixão, você é um fácil de fazer. Eu não... O que você faz aqui? Uma garota não pode visitar um espelho de seu próprio? Você está aqui por Sôrteres. Talvez. Você está lá procurando para mais marcas gigantes? Você sabe o que isso parece, não é? Como a história de vida de uma das nossas pessoas? E também, talvez, uma cozinha. Não. Isso parece muito bem como encontrar um destino. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Rewrite a minha história. O Odin deu isso para você? Não, não. Bem... Ele fez, mas não é... Eu não estou trabalhando com ele. Eu nunca lhe diria algo sobre Ironwood, se você está preocupado. E eu definitivamente não servei ele. As palavras de propriedade não é minha. Tudo bem. Eu tenho uma marca para encontrar. Você está bem-vindo para me ajudar, se você quiser. Tudo bem. Você está seguro de que você está a romper as ruas assim? Não. Não há propriedades de você coletando marcas. As nossas finalidades não foram escutadas, certo? Vamos. Tchau. 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 Eu quero encontrar ela. Eu vou salvar meu pai e então... eu vou encontrar ela. Ok. Está começando. Quem é isso? Não Surtr, isso é para certeza. Olha só essa frosta. Sinmara. Não acho que eu já ouvi de ela antes. E aqui vem Surtr. Wow, isso deve ser alguma luta. É, até que... não foi. Eles apenas pararam? Oh, não, 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 olha. É porque eles lutaram juntos. Ok. Parece que eles até se tornaram amigos. Ah, bons amigos. Eles são? Sim, acho que eles são. Oh, bem, isso é... bom para eles. Mas parece que eles... Ahm... O amor os causou de se combinar em algum tipo de grande criatura. Ragnarok. E então... Ragnarok destruiu Asgard. Certo. Eu vi isso em Grosha. Bem... Isso foi... Algo. Oh, hey. Lembra o chão que colocamos na sua alma? Não se esqueça disso. Eu vi isso. É mais maior. Como... Mais maior do que o normal. Ok. Sim. Tive uma sensação de isso aconteceria. Huh. Como é que é Draca? Eu vou ficar aqui. Não quero que o teu amigo veja um gigante que ele esqueceu. Claro. Só... Cuidado. Por favor. Você também, Loki. Ok. Ok. Vamos para fora e vamos ter que lutar. Ei, Ingrid. Eu acho que Thor morreu de... Você pensou que poderia derrotar o deus deus? Oh. Oh, mano. É sério. Que aganda estúpido, Thor. Não era bem para aqui que eu queria ir. Ok. Vai acabar agora a luta dele. Ei, o que está levando tanto tempo? O miúdo... O miúdo dá porrada com as cenas no Informa de Lobo. Está muito mal. Você não acreditaria os números destas coisas que eu só matou. Isso foi... Glórias. Eu acho que você está certo. Abre não teria. Ela estaria mais parecendo do que você, pelo menos. Se eu estou funcionando... Não vai estar bem. Ela estaria mais bom que você, pelo menos. Sim. 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 Você poderia ter feito isso em qualquer momento. Você parece que está lidando com você bem o suficiente. Eu estava confiando em você. Wow. Então, onde está? Parece que precisamos ir por essa porta. Oh, sim? Eu tive que fazer algo enquanto você está lutando. Bem, vamos ver novamente. Fon, por essa porta, como eu disse. Thor? Não é isso impressionante. Real de Deus. Você é um de Deus. É verdade. E eu também. Vamos. É aqui. Esse é o lugar. Então, onde está ele? No lava? Eu não sei. Não. 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 O que você fez? Loki. O rift ficou mais brilhante. Olha. Você fez isso. Olha. Uma dessas frases é completa agora. Nós podemos ler tudo. Mas você não pode traduzir. Não ainda. O que é que é que a rift está ali dentro? Não é isso. Nós fazemos uma equipe boa. Não é? Não é? Fazemos uma equipe boa. Só como você, Balder. Ai. Vocês se comportam lá fora? Thor foi muito ótimo. Eu aprendi muito dele. Você aprendi algo dele? Realmente, não. Ok. O que você ensinou ao filho? Nada. O que eu poderia ensiná-lo? Exatamente. Holy shit. Ah. Eu estava me perguntando onde foi isso. Na verdade, eu tinha uma boa ideia. Um muda de coração. Não sei porque eu vim para Asgard. Mas se eu perceber agora, não foi para mim. Ah, não enfiar a mão na lava. Ok. Eu preciso saber que você pode me confiar. E se eu te ajudar, você vai levar isso até o final. Eu preciso acreditar em você. E acreditar em você. E acreditar em você. Eu entendo. Eu entendo. E escolha o resto. Se você ficar. Se você ficar. Isso é. Você vai me dizer o que você realmente está procurando lá. Isso. E eu vou te dizer tudo. E eu vou te dizer tudo. E naquele jovem. Você pode acreditar em mim. Eu vou te dizer tudo. Eu vou te dizer tudo. Você sempre está tão difícil com Thor. Parece que você está com medo por ele ou algo. Ou algo assim. Oh, está ficando frio. Estou ficando frio. Estou ficando fico. Estou ficando profundo. Estou ficando fico. Eu entendo. Mas não é assim. É nada. É. Bem. Para ser honesto. É a única língua que ele entende. E é serious. Você está com certeza. Legenda Adriana Zanotto 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 Honestamente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto